Eeeh! Salve, salve galera! Beleza? Quem fala aqui com vocês é o Real Léo E galera, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês aí como baixar filmes e séries gratuitamente aí, beleza? Então vamos lá galera, vamos para o vídeo Então galera, basicamente vocês, pra baixar aí filmes e séries aí gratuitamente Pra você poder tá assistindo filmes e séries gratuitamente Vocês vão ter que baixar aí galera, algumas coisas Como por exemplo, um programinha, beleza? Vocês vão entrar nesse link que vai tá aí na descrição, tá? Vocês vão entrar aqui, ó Vem parar aqui, beleza? A gente vai... Vocês clicam em DNI, tá? E aí vocês clicam aqui, ó, fechar propaganda Aí vai falar ali, ó, clique, ela auto-continue, beleza? Safe do safe, galerinha Só vocês se esperar aqui que ele vai carregar, tá? Vamos esperar um pouquinho Eita cara, olha aí, olha a minha internet como que é horrível, velho Eu acho que eu vou ter que copiar e colar de novo Nossa, minha internet é uma merda, velho Na moral mesmo Antes eu babava ovo pra essa internet Mas ultimamente essa internet tá um lixo, cara Tá um lixo Vou tentar de novo aqui Entrar de novo Qualquer coisa se acontecer é a mesma coisa de ficar carregando aqui no i, ó Olha lá como é que agora foi, ó Vocês cliquem em permitir, tá, galera? Vocês vão clicar em permitir, beleza? E aí vocês vão vir parar aqui, ó Às vezes você clica aqui embaixo, torrent web E ele vai baixar ali o torrent, beleza? Galera, a instalação do torrent é muito simples, velho Acho que eu vou recarregar aqui Vou baixar aqui Deixa eu baixar ele aqui Deixa eu baixar, velho Vou ensinar pra vocês a instalação dele E aí, velho Vocês vão ter três sites aí Que vocês podem baixar os torrents, tá? Que são sites confiáveis Que é esses três aqui Todos eles você passa pelo encurtador, beleza? Que é, como eu não ganho dinheiro com o YouTube Eu ganho dinheiro pelo Adfly, galera Então, desculpa aí Por vocês terem que passar pelo Adfly, tá? Por esse site aqui Mas é o único jeito de eu ganhar money aqui, velho Se clicar em permitir, ó Isso aqui que é chato, né? Depois eu vou ensinar um negócio pra vocês Que é uma coisa boa pra vocês fazer, tá? Dar uma dica pra vocês Olha, ele abriu uma página malada a ver aqui Vamos fechar isso aqui É... ele vai... Pô, mano Minha internet tá horrível E aí, galera, ó A gente passou aqui, ó Esse aqui é um dos sites, tá? Baixar as séries aqui, beleza? Tranquilão, tá? E o outro site, galera É esse aqui E tem esse outro aqui também Aí, ó Tranquilão, galera Chegamos aqui Uns três sites, beleza? E aí você pode procurar por sua série Desenho, filme Qualquer coisa que você quiser, tá? A gente, eu acho que, ó Se a gente... Ixi, mano Vamos ignorar isso aqui, velho Tá, é... Aqui, ó Se vocês verem aqui, ó Filmes Vocês têm filmes Têm séries Então vamos colocar aqui, por exemplo Team Wolf, mano É só um exemplo, tá? Aí vai aparecer aqui, ó Team Wolf, beleza? Sexta temporada Quinta temporada Tá E aqui, velho Esse outro... Eu vou mostrar primeiro nesse site aqui Eu vou pegar, por exemplo A... Sexta... Não, a quinta temporada do Team Wolf, velho Quinta temporada do Team Wolf, beleza? E aqui, ó Tá os episódios Aqui ele tá tudo pelo Mega, tá? Lembrando aqui Vocês não precisam do torrent Nesse site, certo? Vocês podem baixar o episódio por episódio Ah, como é que funciona? Olha, ó Quando ele aparecer episódio por episódio Você clica no Mega Quando ele aparecer Magnet Ou Torrent Aí você precisa estar com o torrent instalado Então é muito simples, cara Ah, vamos supor que eu quero esse episódio aqui, ó Você vai passar por um outro encurtador de urli É... Dessa baboseira Mas é bem tranquilo, galera Bem tranquilo Você clica aqui em Não Sou Um Robô Vamos instalando o torrent enquanto isso Galera, pra quem for usar os outros dois sites Que são bem melhores pra baixar, tá? Eu não vou mentir Eu recomendo vocês baixar os filmes pelo torrent, certo? Porque esse site aqui, ó Eu não gosto muito dele Tá? Quando aparecer aquilo ali Vocês clica no xizinho ali, viu, galera? Clique para prosseguir Ele vai abrindo as abas Nada a ver aqui, ó Mas já já a gente passa A gente tem que esperar 10 segundos Isso que é foda, mano Ó, aqui tá instalando o torrent, tá, galera? Aqui é a instalação do torrent Ignora isso aqui por enquanto Tô ensinando uma outra parte Ó, isso que foda, mano Tem que esperar, velho Isso é um negócio muito chato Ó, beleza Obter link, ó Agora ele vai ir tranquilinho, galera Ó Ó, aí a gente vai parar aqui no mega, velho Isso aqui, claro Esse link aqui é do Team Wolf De um episódio de Team Wolf, tá? Uma série E, olha, se for filme É... tem um tamanho maior e tal É, ó E aí pra baixar por aqui, ó Vocês cliquem em fazer download Que ele vai começar a baixar Vocês esperam aí Que uma hora vai aparecer aqui Igual tá aqui E aí quando acabar É só você clicar pra abrir, velho Tá ligado? É muito simples Porém, eu não curto muito esse site Prefiro baixar pelo torrent, mano Esses dois sites aqui Eles são de torrent, beleza? Então, por exemplo Ó, eu venho aqui Opa Opa, opa, opa Vamos digitar aqui, ó Team Wolf, velho Os dois sites aqui Vai ter o Team Wolf Eu vou entrar nos dois aqui Vou pesquisar Team Wolf A gente acha Ó Tem 720p Que é o HD Tem 1080p Que é Full HD É uma qualidade mais alta Mas demora mais pra baixar Lembrando Tem... Aqui fala quando é legendado Tá ligado? Então, vocês conseguem pegar Bastante info, mano Bastante coisa da hora Vamos pegar aqui no caso A quinta temporada, mano Que é a que eu tô, por exemplo É bom que eu já até Faço uma demonstração embaixo Junto com vocês, ó O torrent A tela inicial do torrent É só vocês irem dando Next 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 Agree E ele vai instalando aí, beleza? É basicamente isso Deixa eu fechar aqui Porque eu já tenho ele instalado, galera Ele vai criar um coisinho Na área de trabalho aqui, ó O torrent Desse jeito aí E aí, por exemplo Ah, aqui a gente tem Nesse site aqui Eu adoro cinema torrent Vocês têm duas opções aqui, ó Dublado Dual Audio E dublado Dual Audio MKV 1080 Esse aqui vai ser um pouco mais demorado Pra baixar Porque é Full HD Já esse aqui é HD, mano É um pouquinho menor a qualidade Porém, baixa mais rápido, velho Eu recomendo o HD Porque já é o suficiente HD, velho Tá ligado? Então, velho Então, velho Vocês baixam aí Nesse site aqui Você tem que aguardar 10 segundos Você clica aqui em Download Torrent Ele vai falar isso aqui, ó Clica em Abrir o Torrent Beleza? E aí, vocês já podem fechar o Google Essa aba, tá? Ele vai abrir o Torrent Sozinho ali Magicamente, galera Ele vai abrir magicamente o Torrent Certo? Ih, velho Pô, mano Meu PC é bem lentinho Ele demora um pouco pra abrir, tá? Ó, tá carregando o Torrent aqui Se ele der alguma vista Você clica em Sim Beleza? Nossa, cara Que computador horrível, velho Na moral, né? Aí, ó E aí, ele vai começar a baixar Tá certo? Ó, 11GB ele tá baixando Mas aqui ele já tá baixando Faz tempo, tá ligado? Então, deixa eu cancelar aqui E aí, depois que ele baixar, galera Vocês vão clicar com o botão direito Abrir o passo do arquivo Ele vai aparecer semeando Você deixa semear, tá, galera? Por favor Porque, senão, você estraga o Torrent, mano O Torrent pode parar de pegar Eu já tenho esses 4 episódios Baixado aqui, ó E aí, você escolhe o episódio, tá ligado? Em alguns casos Lembrando Em alguns casos Você tem que mudar o áudio do bagulho Então, aqui no Windows 10 Eu vou mostrar pra vocês Como é que muda o áudio, velho Porque é dual áudio, beleza? Pra você mudar o áudio No bagulho aqui Quando ele for reproduzir o vídeo Nos episódios anteriores Os doutores do medo Tem uma garota Pausa, meu Deus Que computador lixo, cara Você vai clicar aqui, ó Mostrar menu de legenda e áudio E aí, você escolhe aqui, ó Você troca o canal de áudio Se tiver nenhum Você troca pro outro, tá ligado? Se tiver em inglês Que eu acho que é esse aqui, ó Tá vendo? Ficou em inglês E aqui volta pro português E, velho É basicamente isso, tá? Se você tiver numa versão Do Windows antiga Um Windows 7 Um Windows 8, velho Não vai ser esse mesmo Player de vídeo Então, vamos clicar aqui Em abrir com Se eu não me engano É esse Windows Media Player Que é no Windows 7, velho Ele abre aqui, tá? Tá carregando, ó Tá carregando um ano Pra carregar Aqui, ó No Windows Media Player, velho Deixa eu ver aqui Onde é que veio aqui Puta, cara Ah, mano Nossa, é muito bugado Esse negócio De Windows Media Player, velho É um lixo, cara Na moral mesmo, velho Pô, eu só queria fechar Aquela abinha, mano Aí o bagulho fecha tudo, velho Muita falta de sacamento Ó Eu Sinceramente Sinceramente Eu não sei, velho Deixa eu ver aqui Letras Legenda e áudio Mais opções Vamos ver aqui Cara, olha Eu não sei, beleza Sinceramente Eu não sei onde é que fica Pela lógica Era pra ser aqui Padrões Idioma do áudio Aqui, ó Eu acho que se a gente mudar Pra inglês Vamos ver Em uso Seria, né Cadê? Em inglês Estados Unidos Eu acho que ele vai ficar em Não 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 ficou, não Cara, olha Sinceramente Eu não sei, beleza Eu não sei No Windows antigo Que usava esse aqui Esse player aqui Eu não faço ideia, velho Sei que vai ter alguém Me julgando aí Mas, velho De verdade Eu não tenho o costume De usar esse reprodutor aqui Então, por isso, galera Eu não sei mesmo Como é que faz, velho Pra trocar o canal de áudio Nesse reprodutor aqui Vamos ver Mas qualquer coisa, galera Vocês pesquisam Aí se você estiver Com esse player aqui Vocês pesquisam Como mudar o idioma Do vídeo Filme No bagulho aqui No Windows Media Player Beleza? Vamos ver aqui Se a gente acha Enquanto isso, ó Vamos mostrar aqui O outro site, galera Vou mostrar o outro site aqui Calma aí Vamos ver aqui Como mudar Canal de áudio Windows Media Player Selecionar o foco É aqui, ó Vamos ver aqui O site da Microsoft Ah, a gente tem que clicar No menu de áudio Parece Alt Vamos ver Acho que por aqui também Ah, não Vamos ver Alt Ah, agora apareceu E aí Onde será que seria Deixa eu ver Reproduzir Ah, faixa de áudio A gente clicaria aqui No Alt Reproduzir Faixa de áudio E aqui Pô, aqui só está em português Mostrando aqui, velho Mas olha Ah, faixa de áudio De idioma No caso Aqui eu acho que ele já está reconhecendo certo Mas qualquer coisa vocês fazem isso aqui, galera Vocês clicam no Alt Que é o botão que fica do lado da barra de espaço Vem aqui Em reproduzir Tá Vocês vêm aqui na faixa de áudio e idioma E aí clica em português Brasil, mano Era exatamente onde eu estava Era exatamente onde eu estava Era exatamente onde eu estava Tá Então, galera Basicamente é isso Certo É... Agora Pra baixar nesse outro site aqui Pra caso Igual Imagina que o link não está funcionando De algum episódio Então pra baixar nesse outro site aqui Você, por exemplo Você pega aqui, ó Clicou aqui, ó Vamos supor que eu quero o episódio 5 e 6 Aqui tem do 1 ao 3 Tudo separadinho, tá vendo? Então, ó Aqui quando abrir o Bash 3, 6, 5 Você fecha, tá? Porque é bugado esse negócio aqui, cara Muito ruim, velho O problema Nossa Agora foi, né? Legal, legal E, véi Ó Tinha um office E ali, ó Aguarde 20 segundos Para disponibilizar o link, certo? Ai, mano Que merda Aí vocês esperam, tá? Ó Como é que vai funcionar esse site aqui? Vocês vão esperar, tá? Que aí ele vai Ele vai Depois de 20 segundos Ele vai liberar o link Então eu vou causar o vídeo aqui Já volto Aí, galera Tá acabando aqui, ó Pou Clica aqui em prosseguir, galera Ele vai abrir essa aba aqui Você pode fechar essa aqui Clica em prosseguir de novo Beleza? Ó Ele mandou a gente pra outro lugar Tá? Vocês clicam aqui em download Fecha de novo É bem Meio chatinho esses anúncios, tá? E aí, ó Quando aparecer aqui, ó Você clica em abrir o torrent, mano Tá ligado, meu parceiro? E aqui, véi Aqui já tá suave, mano Que aqui ele já vai abrir Aqui, ó Já vai dar opção pra vocês Vocês cliquem em ok, mano E aí quando acabar É aquele mesmo é parada, véi Botão direito Abrir pasta de conteúdo E vai tá aqui Galera, lembrando, ó Eu só tô ensinando pra vocês Como baixar de graça Isso aqui é considerado pirataria, beleza? Então, mano, é... Velho De preferência Paga o Netflix, tá? Só use Só faz desse jeito Se você não tiver Opção mesmo Se você realmente Não tiver como ver A série E quiser assistir Tá? Então eu vou deixar os links Aí na descrição Pra vocês aí Entrarem Do programa Aí dos dois sites Dos três sites Beleza? A gente vai encerrando Esse vídeo por aqui, galera E é nóis, velho Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E valeu!